Gente, paramos pra dormir numa cidadezinha muito gracinha, Iconha, Espírito Santo. Vou mostrar pra vocês. São seis horas da manhã agora, desde as quatro já tem gente na praça. Não entendi muito isso aqui não, porque quatro horas da manhã eu tava na balada e eu tava dormindo. Eu tô dormindo, né? Mas enfim. Ó, o carrinho tá aqui. Aqui é a casa de cultura. Olha a pracinha aqui bonitinha. A cidade é muito bonitinha. Eu vou filmar o trajeto pra vocês. Tem muito caminhoneiro aqui, né? Muito caminhoneiro mesmo. Dormiram vários caminhões e aqui tem várias autopeças pra ônibus, caminhão. Por isso a gente parou aqui em Iconha, pra poder ver exatamente isso. Peça, coisas que a gente sabe que vai precisar pra frente, pra manutenção, onde a gente já tá comprando umas peças antes. A nossa bomba d'água também deu pau, mas aí isso não vai ser aqui. Eu vou ter que resolver em outro local. E Piu Piu tá aqui, ó. Olha as duas, ó. A pessoinha. Quer dizer, a galinhazinha. Oi, Piu Piu. Oi, Pipizinha. Aqui. Já botei pra fora do carro pra fazer as necessidades dela. Agora a gente vai tomar um cafezinho. E partir pra autopeça. Vamos ver, dar uma olhada nas molas. Eu vou mostrar pra vocês. Tem uma pessoa aqui querendo dar um bom dia pra vocês. Bom dia. Siga bem em frente. Ah, tá. Com saúde. É, eu sempre esqueço de pedir alguma coisa e você sempre fala pra mim o que que é. Ah, é. Aperta o dedinho, dá um like, curte. Compartilha esse vídeo. Compartilha. Faça a nossa viagem ser mais alegre, mais feliz. A gente fica muito bem, não custa nada, né? Só apertar o dedinho. Valeu. Boa sorte, saúde. Então, gente. A gente foi lá no moleiro, né? Só que o cara só tem vaga pra terça-feira que vem. A gente vai ver se faz isso em um outro lugar mais na frente. Não vamos fazer aqui. Aí agora eu tô com esse step aqui, tá vendo? Eu vou trocar, porque o meu outro step, ele não tá muito bom. Quer dizer, esse daqui já não tá muito bom, mas aquele tá ruim. Mas como é pra step, eu não vou comprar. Eu ia comprar um pneu novo. Aí, tipo, muitas informações... Tô vigiando, tô vendo lá do outro lado. Muitas informações que eu tive falaram que não é pra eu comprar um novo pra deixar como step. Porque ele vai estragar e eu não vou usar. Quando os meus pneus estiverem ruins, aí sim eu compro pro carro e boto esses outros pro step, né? É o que eu fiz. Então, os meus quatro pneus estão novos. Então, o meu step tava ruim. Aí eu passei lá no Alex, que foi o rapaz de Meaípe, né? O casal maravilhoso que a gente conheceu, que é o Thaís e a Thaís, que tem um filhinho Bernardo. Me deram esse pneu, esse step. E eu vou trocar agora. A gente tá aqui numa empresa. Deixa eu mostrar o nome. Deixa eu sair pra mostrar pra vocês. O rapaz tá aqui, ó. Mas ela é união. Aqui eles atendem muito caminhoneiro, né? Muito caminhão. Então, por isso que a gente veio pra cá. O teu peuzinho tá aqui embaixo dessa árvore. E por enquanto é isso que a gente tá fazendo. Que seria ver as molas. Aí eu também tenho que trocar a água desmineralizada do carro. Manutenção, né? Viagem é manutenção. Andar com o carro certinho. Aí daqui a pouco eu volto e mostro o restante pra vocês. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal